Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo do Farmville 2, mais um bug do Farmville, quando foi migrado para o Zynga, tá? Então vamos mostrar para vocês, aqui vocês já estão vendo na tela, eu tenho uma print, né? E essa print aqui, ela mostra uma falha no próprio site do Zynga, tá? Hoje dá para jogar pelo Facebook, como vocês estão vendo aqui, ó, e você consegue jogar também o jogo pelo site do Zynga, que é onde estava mostrando aquela imagem, que é essa imagem aqui O que acontece? Eu acabei de perceber isso, porque eu estava indignado, né? Já que no site do Zynga, para você expandir sua fazenda, ele fala aqui que você precisa de 5 pães com cheddar E 5 chapéus de, né? Chapéus palheta dos seus amigos, que é o chapéu de palha, na verdade, né? Só que, eu já tinha aqui, ó, eu já tinha pão com cheddar, eu tenho 8, e no site do Zynga não estava contabilizando, por quê? Porque eu fiz 5 pães no Facebook, ou 6 pães no Facebook, e no Zynga eu só tinha feito 3 Então, eu voltei para o Facebook, juntei o dinheiro, né? E quando eu clico aqui, ó, o que que acontece? Ele diz que já está ok, ó Ou seja, no... pelo Facebook, é que eles vão cortar, né? Eles vão banir o jogo pelo Facebook a partir de dezembro, né? Dia 12 de dezembro, então eu tenho que agilizar isso daqui, conseguir expandir esse terreno o mais rápido possível Até dia 12 de dezembro Pelo Facebook, a missão pede só um pão com cheddar e um chapéu de palha E esses outros terrenos aqui também, ó, que tem que expandir, ó Ele, pelo Facebook, só pede uma serra e pede uma vaca suíça Lá no site do Zynga, vocês estão vendo aqui, ó Aqui só está pedindo uma serra, lá se não me falha a memória, pede 5 E aí eu percebi que esses outros terrenos, a mesma coisa, lá pedia uns 5 Eu falei, pô, não tem os itens, não conseguia, né? Abri os terrenos, eu acabei de abrir Do mesmo jeito que lá pede mais luvas de jardinagem E aqui pede, é... menos luvas de jardinagem Então eu fiquei pensando assim, cara, tem algum bug Agora a gente vai entrar pelo Zynga, vai cair o Farmville do Facebook Né? Vocês vão ver aqui, ó Daqui vai mostrar assim, ó, só conta, ó Você abriu o Farmville em outra janela Né? Tudo bem até aí, tranquilo Né? Aqui eu pedi material aqui pra uma pessoa Aí ele vai carregar aqui A minha conta, ó Os presentes já estão carregando normalmente Então isso é legal Já está carregando aqui, ó Isso daqui não estava funcionando até então Ou seja, essa cartinha Eu tenho outro vídeo que eu mostro falando, ó galera, não está funcionando Então algumas coisas já estão funcionando aqui no Zynga Só que ainda falta essa sincronização Então o jogo ainda está bugado pelo Zynga Né? Vou mostrar isso pra vocês Ou seja, o Zynga está pedindo pra você produzir mais coisas Claro, não é difícil produzir mais coisas Só, ó, até o som que eu ativei lá no... no... no Facebook Aqui eu tenho o som dos passarinhos, coisa que não tinha lá O som de alguns animais Que não estava tendo lá, ó Porque ele desativa Ou seja, ele deixa ativo só os sons É... Do... de água Alguma coisa assim, ó O som da fazenda em si não estava ativo Então vamos lá, ó A Cris de Damasco, ó Quantas luvas de jardinagem está pedindo pelo Zynga? Cinco Se é um bug isso daqui lá ou não Não sei Os mesmos amigos que eu estou devendo lá Também devendo aqui E aqui, ó Ó, prova que é fazendeiro Faça cinco pão com cheddar Cara, e sempre tem aquele um ali maldito Aí você vem aqui na banca do mercado E mostra aqui, ó Pão com cheddar Eu tenho oito E eu fiz já hoje Por aqui Tá? Por aqui Eu fiz mais três pão com cheddar E não contabilizou Então se você for jogar Você tem que preparar na hora E já ter aqui O tal dos chapéus de palha Que precisa pedir aqui pra essa turma aqui Mas infelizmente Por algum motivo A pessoa doa E não contabiliza Vamos ver se tem no estoque aqui Vamos ver Vamos ver aqui palha Aqui não mostra Não mostra no Que bom Não mostra no palheta, né Não mostra o Não, é que Tô mostrando aqui Que tem um bug Debezinha chegou aqui Só que o chapéu de palha Ele não vem parar pro estoque Então aonde que vai Ficar Não sei Mas ó Pão com cheddar Tem oito Então eles não arrumaram A sincronização E é isso Ó Aqui também Pede quatro serra elétrica Só que quando você Entra no facebook Tá mostrando que Só é uma serra elétrica Então compensa Abrir Pelo menos por enquanto Até dezembro Abrir os terrenos Não, você viu ali ó Olha aqui o bug Eu já tenho pão com cheddar Eu já preparei Esse pão com cheddar Sempre tá contando só um Então daí tipo Ficou lá e não conta Então, mas Então, mas o que que acontece Eu tenho que fazer os cinco Ao mesmo tempo E daí quando eu atualizo Ele já reseta Ele não Não consta que eu fiz Não, não consta Não consta Não consta Não consta Confia Confia Que eu tô há oito anos Eu já fiz Eu já fiz Agora nem sei o que que é Nem sei o que que é Tá bom, Debbie Tá bom Eu nem sei o que que é Agora Você me distraiu aqui Era pra pegar animal Que animal Que é pra me pegar aqui Que eu nem sei Acabou de mostrar aqui Não sei que animal Falei Parabéns Pegue um animal Daí pegar e Colocar Ah, tá Então, beleza Ah, beleza E mesmo assim Que ele disse Que eu tô Sem Que eu não posso Colocar animais Eu ainda Eu já vou lá Comer Sim, tá bom Eu entendi Tem que ir lá Tomar café Mas assim É meio assim Mesmo assim É estranho Por que que aqui Ainda tá um de cinco Sendo que eu sempre Fui lá e preparei Se eu vou lá Preparo os cinco Só que agora Eu não posso Preparar os cinco Porque eu tô sem sal Mas Eu vou falar pra vocês Se eu preparar os cinco Nesse vídeo Ele ainda não vai Contabilizar os cinco Porque eu fiz três E ele não contabilizou Eu saio do Zinga Tem os três E ele não conta É muito bizarro Muito bizarro Então quem me garante Que os chapéus de palha Chapéus palheta aqui As pessoas já não me deram E tá lá em algum lugar E tá bugado Porque a ideia É que aparecesse todos aqui Todos os Os prêmios Ou as coisas Que as pessoas dão Geralmente aparece aqui Tá É Não sei se aqui tem De modo geral O estoque Deixa eu ver se eu vou abrir aqui Só o estoque Acho que é picareta Não sei Vamos ver picareta Ó Então aparece aqui Ó Aqui tem a picareta Vamos ver se aparece O chapéu aqui Não sei se o chapéu Tá com o acento Vou colocar palha Serrote Serrote Não aparece Mas a picareta Que é Que você precisa Tirar essas pedras Aqui ó Tijolo Não é que aparece tijolo Vamos ver se aqui Aparece tijolo Tijolo Ó O tijolo Aparece aqui Então algumas coisas Aparecem no estoque As outras não Então é muito estranho Sabe Tipo Acho que aqui não vai ter luva Vamos ver luva Não Luva já não acha Acha luz de ferro E o canhão de luz Que também não consigo vender São itens que Não dá pra colocar Não faz nada Com o item Tirar o som Então assim É algo bem problemático Então assim Ah mas é o cache As pessoas falam assim Ah mas você limpou o cache Do navegador Limpou o histórico Limpei cara E eu não tinha nada Aqui Pelo Pelo Firefox Eu parei até de jogar Pelo Google Chrome Porque tava dando uns bugs Muito bizarro A tela aqui descia E começava a descer junto Aí eu percebi que minha esposa Ela tava jogando Pelo Firefox E pelo Firefox Tá muito Melhor Então eu não sei O que que O que que acontece Aqui no No Zinga E o Facebook Que no Zinga Pede uma coisa No Facebook Pede outra coisa Então eu tenho que Tentar agilizar Isso daqui O máximo possível Pra poder É Dar certo Só que agora Preciso ali Por exemplo Eu ia até fazer aqui Eu preparar Pra contar aqui Porque Eu fiz Aí tinha 3 Aqui Tinha 3 Tinha 3 Barra 5 Tá Só pra ficar bem claro Tinha 3 Barra 5 Mas agora Sei lá Eu juro pra vocês Cara Eu não sei O que que acontece Que Felizmente Por algum motivo É Bugou E agora Tá aqui Pão com cheddar Tem 8 Vou vender aqui Vamos ficar aqui Com 6 Porque Eu quero Aí só falta Ficar zerado Aqui né Não sei se o jogo Quer que Te obrigar A fazer alguma coisa Mas depois Que deu Essa questão Aí do Depois que deu Esse problema Aí Da Que falou Que o jogo Ah salve Tá fazendo E tal Cara Ficou uma coisa Em um Outra coisa Em outra Então tá muito estranho Muito estranho Mesmo É Então vou ficando Por aqui Se vocês estão Com esse mesmo Bug Com essa mesma Falha Descrevam aí Tá Porque Realmente É um problema De sincronização As pessoas Vêm e falam Pra mim Assim Ah não É o teu computador É a tua memória Gente Não é É um problema De sincronização Tem dado uma melhorada Nos últimos dias Porque eu tô meio que Entre essas alternando Mas vocês viram que A cartinha aqui Era a mesma cartinha Que tava no facebook Com o mesmo pedido A mesma solicitação Tá Eu não sei se dá pra fazer Algum prata com a algas Aqui Outra coisa que eu notei No jogo também Não tem manga Então eu não consegui Eu vou ser bem sincero Pra vocês Eu não consegui Não vou conseguir fazer Digamos um evento Que é simples Ali Que tá pedindo manga Aí eu fui ver Só tinha Só tem manga WeWork Eu já vou mostrar pra vocês É outro item também Que não tem Nenhum Nem Aqui E nem no E nem no facebook Ah tinha mais zanzol ali Não vi Tinha mais zanzol Não percebi Não Acabou os zanzóis Então assim Outra coisa que eu tenho que fazer também Não sei se vai dar certo agora Mas eu espero que sim Não sei se vai dar certo agora